Em todo o estado, na capital, trabalhadores de vários setores tiveram que mudar a rotina para se adaptar a essa nova realidade. A reportagem é de João Tiago. A sensação de insegurança incomoda quem trabalha, estuda ou mora no centro da capital. O risco de ser vítima da violência é constante. Na Avenida Camilo de Holanda, este estabelecimento foi arrombado com poucos meses de funcionamento. O prejuízo maior é a vidraça, o cara quebrou a porta toda, a vidraça, o computador, igual eu te falei. E está longe de ser um caso isolado. Toda hora tem vizinho reclamando, a gente tem um grupo no WhatsApp. Aluno nosso foi assaltado aqui na frente. Por isso foi preciso arcar com os prejuízos e fazer investimentos em segurança particular. E as queixas são bem frequentes no centro da cidade. Está acontecendo muito roubo de cargas e o pessoal está tendo muito prejuízo. As grandes lojas estão tendo muito prejuízo. A situação já gerou solicitação de reforços na segurança do Estado. Mas como não houve resultados, a Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa pediu apoio ao Ministério Público Estadual. A insegurança também tem afetado até serviços básicos, como a coleta de lixo. Mandaram descer do caminhão dizendo que não deu uma de doido não, bota a mão na cabeça e cadê a carteira, celular, passando tudo para cá. Aí o bota entrou na cabine, o caminhão deu uma em geral lá para ver se tinha alguma coisa. Não tinha nada e ele pegou e levou o celular. Em seguida mandou eu me deitar lá de lado da máquina. Já tinha bem uns cinco deitados lá, seis. Vários motoristas já registraram boletins de ocorrência por conta de roubos e assaltos na região. Dá medo, dá medo. Todo dia que a gente sai, é logo quando a gente, a garagem fica comentando agora, passar duas vezes lá na estrada do Ateu, que é perigoso mesmo. E no inverno, principalmente. A polícia militar entende a situação de medo vivida pelos condutores todos os dias. É um local de mata, é um local de difícil acesso e é passagem também para o município de Santa Rita, que é a zona rural. E nós, por mais que a gente procure alguma forma de trabalhar para evitar que esse assalto aconteça, mas o meio e as condições do local é contra o nosso trabalho. Veja a seguir.